E olha, para encerrar a série de sabatinas da Rádio Parecisa FM, os dinos do Papo de Redação receberam hoje o candidato Vinícius Miguel, do Partido Cidadania. O candidato a prefeito de Porto Velho, Vinícius Miguel, do Cidadania, participou da sabatina da Rádio Parecisa FM. E durante cerca de uma hora, Vinícius Miguel respondeu a perguntas dos ouvintes e dos jornalistas. Ouviu sugestões e teve a oportunidade de falar sobre a proposta do seu plano de governo. Vinícius destacou a modernização dos serviços e disse ainda que é preciso elevar os interesses da população e colocá-los como prioridade. Disse que se eleito irá dialogar com todos os setores para a construção de uma Porto Velho melhor. No final, agradeceu a oportunidade de poder expor suas ideias e propostas. É muito importante esses momentos de diálogo e de interação com a rádio e por meio dela atingir os ouvintes, podendo apresentar as ideias, as propostas, falar mais do plano de governo. É fundamental que nós tenhamos mais momentos como esse. Assim, eu deixo essa saudação e esse agradecimento à emissora, pontuando a extrema importância, ainda mais em tempos de pandemia e com a dificuldade de acessar os ouvintes. Então, meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto